Hoje você vai aprender, hoje você vai aprender uma matéria que nunca passou nas escolas e muito menos nas universidades e nunca passará, tá? Pelo menos não de forma ortodoxa, tá? Então hoje você vai aprender sobre gadologia, a ciência por trás do gado, que delícia, né? Então, gadologia é uma disciplina virtual, você aprende assistindo na sua casa, tá? De educação à distância, com o cargo horário de uma hora, não passa disso, tá? Porque nunca foi pra sala de aula onde ensina como as coisas funcionam neste mundo Vou trazer um compilado, compilado de vídeos pra você entender sobre todos os assuntos que eu falo, tá? Pra você poder entender como as coisas funcionam neste mundo e o porquê você precisa quebrar essas amarras da serventia e da escravidão E claro, né? Como convidado eu trouxe o professor A Vida É Uma Mentira, tá? Então hoje eu trouxe essa matéria pra vocês aí Se você gostar desse vídeo, deixe seu like, eu preciso saber o seu feedback Se inscreva no canal, ative as notificações E conheça o meu trabalho, tem um link aqui na descrição desse vídeo Você vai clicar na descrição, vai ter o link to it, você clica lá e conhece o meu trabalho, tá? Tenho certeza que você vai gostar Tá tendo um desconto e eu acredito que é algo essencial pra sua vida Ou você quer ser gado, né? Então vamos, brincadeiras à parte, vamos dar procedência aqui pro conteúdo Vou passar pra tela do computador, tá? Mas olha só, gadologia O mundo não quer pensadores Nós vamos escutar, ok? Nós vamos escutar esse conteúdo aqui E nós mesmos vamos tirar as nossas próprias conclusões, tá? Você vai pra escutar o áudio aí E nós vamos ver sobre essa matéria, gadologia Bora assistir Por que essa presa é um emprego chato, Zé Fultor? Eu não sei Por que o seu chefe sempre grita com você? Não consigo entender Por que a sua vida é esse incompleto desastre? Quer parar de pegar no meu pé? Por que perguntar o porquê? Beba álcool Ninguém gosta de um pensador Você pode não conseguir mudar a sua vida, mas pode mudar o jeito que há bebido Álcool, quanto mais você bebe, menos você pensa Que delícia, né? Isso era um desenho passado na década de 90 Mas, pelo menos, esse desenho aí, ele mostra que de fato tá uma verdade Então você olha, né? Beba álcool Quanto mais você bebe, menos você pensa O mundo não deseja pensadores O mundo não deseja questionadores O mundo deseja escravos, servos Porque os pensadores, eles já têm em si mesmos Que são simplesmente as famílias das elites mundiais Você tem que ser escravo Esse é o seu papel neste mundo aqui Então é isso que a programação preditiva Na família dinossauro diz, tá? Porque quando você começa a questionar demais ao mundo Pô, cara, por que eu tenho que trabalhar pra ser empresa chata pra cacete? Por que o cara que tá no poder Ele não tem nem 10% do conhecimento que eu tenho E ganha 100 vezes mais? Então, quando você se questiona muito sobre esse mundo Gera angústias E aí, acaba acontecendo o que? Programação preditiva Beba álcool E pare de pensar nos problemas Pare de ser infeliz Quanto mais você pensa, mais você sofre Quanto menos você pensa, mais feliz você é E essa é a mais pura Verdade Aí eu falo no canal aqui Que eu não gosto de política Porque simplesmente são braços ambíguos São dois lados da mesma moeda O destino é o mesmo Todos nós estamos num trem com um único trilho Não tem outro trilho A diferença é o maquinista Se ele vai acelerar muito Ou se ele vai recuar Mas praticamente todos eles São servos de serventia da elite mundial Então, tanto faz Esquerda e direita Pra cima, pra baixo Sonista, caixista Tudo a mesma coisa Então, vamos assistir um pouco aqui Pra gente poder entender Sobre esse assunto aqui Tá? Vamos escutar Olha só Dino, que tipo de discurso é esse? Foi o que o senhor Hitchfield lhe deu O senhor Hitchfield? Mas você está concorrendo com ele? Eu sei disso Ele escolheu entre toda a turma do trabalho Ele escolheu você pra vir É claro No nosso sistema Um homem não pode chegar até o topo Sem uma oposição A nossa constituição é simples Que deixa os eleitores acharem Que eles têm escolha Isso é a democracia Dino, como é que pode viver assim? Ajudando o senhor Hitchfield a se eleger? Ah, posso viver bem Posso viver como um rei Não preciso de trabalhar Não preciso de encurrar árvores Eu só preciso concorrer Pra só viver Perder, perder, perder Então isso é política, meu irmão Isso é política Tanto faz, tanto fez Quem entra no poder É sempre a mesma coisa A nossa constituição ensina que A população deve achar que tem escolha Mas não tem escolha Você está entendendo? Nunca teve escolha É só você ver a história do Brasil Olha a coisa mais insana O nome do Brasil Era Terra Santa Cruz O Brasil Na década de 1890 Importava a tecnologia De ferroviárias Pra Suíça Olha a coisa mais louca do mundo Então Nunca teve escolha Depois desses Suscetíveis golpes Na nossa presidência Não estou dizendo De partir de esquerda e direita Essa porcaria É a mesma coisa Então não esquente a cabeça Com política Porque sempre vai ter um Pra ferrar a sua vida É simples assim Não adianta você querer Falar que um é melhor que o outro São tudo o braço da mesma moeda Tanto faz, tanto fez Está entendendo? Você ter lá Um político Que aparentemente é da direita Ou ter um político Que aparentemente é da esquerda Os dois aprovaram as mesmas pautas Exatamente as mesmas pautas As pautas de um e de outro São exatamente as mesmas Foram aprovadas exatamente iguais A diferença é o quê? O público está cansado daquele cara? Vamos colocar o outro O público está cansado daquele cara? Vamos colocar o outro É assim que as coisas funcionam E você desperdiçando seu tempo Acreditando em times de futebol E times de política Então é isso que se fala O mundo não quer pensadores E nunca perca o seu tempo Com política, tá? E aí eu quero mostrar Uma coisa pra vocês Que é a gadologia Você está aprendendo a matéria Depois você coloca No seu currículo O que você aprendeu Sobre gadologia, tá? Então olha só Como pensa a maioria Das empresas, né? E como pensa A maioria dos funcionários Sobretudo ter ideia Porque eu já passei Por isso aqui muitas vezes, tá? Vamos assistir E vamos ver o que eles estão falando aí, tá? Vamos ver o que eles estão falando Os anos estão no final, meus anos Sim, senhor Desde que chegou A produtividade aumentou Trezentos por cento Ah! Desse jeito Vamos terminar nosso contato De três anos Em seis meses Não precisa me agradecer, senhor Agradecer? Eu vou te matar O quê? Somos empreiteiro de governo Eu só estava vendo Eficiente Não diga essa palavra Eficiente? Ah! Essa palavra ele liga Ora, se o contrato é para três anos Você levar o ar Ou oito Eles esperam Senhor, eu não compreendo Mas é claro que não Você é uma fene O quê? Os bachos levam milhões de anos Para entregar o sistema E você derruba tudo em uma semana Isso não faz sentido Bom, talvez eu não esteja sendo claro E estamos Despedida E agora São aqueles que eu digo Se eu acho que ele vai me usar Para pular com água Eficiente Então é assim que funciona a empresa É assim que funciona Eu não vou dizer o nome De uma empresa Não posso dizer Mas a outra não Quando eu comecei a trabalhar Eu encontrei uma empresa De projetos elétricos Inclusive o projeto do Mineirão Foi feito por essa empresa Foi a primeira empresa Que eu entrei Como analista de projetos De engenharia elétrica Então você faz o dimensionamento Da energia elétrica Não só eu Mas várias pessoas Para o estado Para o estágio E aí eu lembro Que eu realizava o projeto Muito rápido O pessoal faz assim Esse projeto tem que durar três meses Eu fazia em uma semana Aí chegava uma menina E falava para mim Meu, vai mais devagar Vai devagar Senão você está acelerando O projeto da gente Não sei o que E várias e várias e várias vezes E várias vezes Então eu ficava nessa história E aí quando eu fui ver Até o dono estava enchendo meu saco Porque eu estava acelerando o processo Não, vai mais devagar Eles esperam E aí por fim Eu saí dessa empresa Para ir para o General Electric E aí eu estava acreditando Que simplesmente A gente pode ser eficiente E aí eu fiz toda a desenvoltura Dos projetos de angioscopia Para a General Electric No setor de health Que era para três anos Eu fiz em seis meses Vieram em 10 anos Investigar Para saber como é que eu tinha feito Tão rápido E tal, não sei o que No fim das contas Queria me mandar embora O dono da empresa Que era o da Expro E o diretor Que fizeram que eu ficasse Na empresa mais um tempo Mas ali eu já descobri Que o sistema está corrompido E não adianta você ser eficiente Eles querem é isso Que você faça o mínimo Para quê? Para valorizar o seu serviço Então infelizmente Não é o logos operandi Que eu trabalho Por isso que eu gosto De ser empreendedor Porque se ficar nessa Nheca, nheca E nunca sai nada Então olha só Como pensam os funcionários Você já entendeu Como pensam as empresas Agora vamos ver Como pensam os funcionários Vai vendo Vai vendo Como é que o sistema Está corrompido É forte É Que maravilha Que é? Peraí Isso aí era a minha casa Desculpa pequenino Era difícil Se eu conhecia Com alguém Com emprego Tão horrível assim Não Se eu andei No meu trabalho Ei garoto O que é que você está fazendo aqui É Olha Eu estava chateado Derrubando árvores Então eu vim e descobri Um sistema de derrubamento Que quisesse o trabalho Bota 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 Garoto Deixa eu explicar Com os fundamentos do trabalho Não se esforce muito O que? Quantas árvores já derrubou até Sete ou oito Não é essa não Escuta Rapaz Você tem que se entrosar Está fazendo também Parecer ruim Me entrosar? É Isso mesmo Pende o ritmo É como uma árvore Com uma mosquinha Com a peça Com os seus amigos Procure uma árvore nova De repente E fora do almoço O que é que é essa? As árvores não vão No lugar nenhum E você também não vai Não é mesmo Não é mesmo Quer uma mosquinha? Não Obrigado Senhor É de tartaruga Mas eu não Pegue uma Agora Tá bom Então você vê Você vê O sistema está corrompido Das grandes empresas Que são prestadores De serviços Multinacionais Todas elas estão corrompidas Desde o seu núcleo Até os seus funcionários Você está entendendo? Então sempre é assim Se você for eficiente Se você descobrir algo Ou você é mandado embora Ou você simplesmente É desvalorizado pela empresa Teve uma empresa no Brasil Que trabalhava com Com esgoto Esgoto para grandes corporações E aí era um saco Demorava lá Uns 3 meses Para resolver o problema Tinha que envolver 7 pessoas Aí o brasileiro Ele desenvolveu um sistema Barato Simples Que só precisava de uma pessoa E durante poucas horas Para poder investigar E resolver o problema O cara fez isso Na casa dele No tempo livre dele Nem foi trabalhando A consequência disso Foi o que? O cara foi mandado embora Porque a empresa quer o que? Custos e custos E mais caro E não sei o que E tem que chamar mais gente Para quê? Para poder ganhar mais dinheiro E isso está impregnado Na empresa E os funcionários Que estão lá Coçando o saco Também vão fazer a mesma coisa Então não existe eficiência Você que trabalha na empresa Sabe muito bem disso Você sabe muito bem disso Para quem trabalha Como funcionário Deu o horário de ir embora O cara solta a caneta da mão E vai embora Empreendedorismo Não tem isso Não tem o horário de ir embora Você tem que trabalhar Para fazer acontecer Então é isso O sistema está corrompido Do início ao fim Das empresas Estatais Trabalhadores Todos já defendem O indefensável Essa igreja não pode ser quebrada Mas você pode quebrar As suas amarras Então simplesmente Até as mesmas grandes empresas Não valorizam o seu conhecimento Não valorizam o seu processo criativo Eles simplesmente querem Formigas operárias É isso que eles querem Só que ao mesmo tempo Escute bem você Que eles querem Formigas operárias Essas formigas operárias Serão substituídas Por inteligência artificial Então eles não querem Pensadores Porque para eles Não compensa Mas você trabalhando Como formiga operária Uma hora E seu emprego vai acabar Que delícia Chamada delícia gelada Então vamos continuar Para você poder ver Como criar uma teoria Do Big Bang Olha que delícias Delícias geladas Eu falo para você Que é mais fácil Um Papai Noel Gordo Entrar em uma chaminé pequena É mais fácil Um monte de hiena Carregando um trenó Super aquático Veloz Power 9 Um trenó que voa Com hienas É mais fácil Um Papai Noel Carregando presente Da humanidade Nas suas costas Do que o Big Bang Ter acontecido Sem brincadeira Então olha só O que a família dinossauro Falava Sobre a teoria Do Big Bang Só para você ter Mais ou menos Uma ideia A delícia gelada Do século Vamos ouvir E a gente pega Vamos lá O próximo Imagina isso Uma batata mágica Gigantesca A delícia Faz uns gestos mágicos Bem bem bom Universo O que acharam disso? Uma batata? Isso não explica nada Não, não, não Espere Está falando de uma batata Cozida Ah, claro Você não comeu O olho Cebolinha Deco O que for Mergulhar Na manteiga Olha só O idiota está caindo Acho que conseguimos Alguma coisa É As batatas São muito populares São um petisco Que todo mundo gosta Daí Não, não, não É apenas um pulinho Até a veneração Então é isso Nesse episódio O Dino E os seus filhos Questionam A existência Dos dinossauros Eles falam Mano, quem criou Os dinossauros? E estava todo mundo Sem respostas Sem respostas Aí de repente Ele falou Eu não vou mais trabalhar Por que eu vou trabalhar Numa empresa Se eu nem sei Como é que eu vim De onde eu vim E aí começam as perguntas Por exemplo Se você soubesse Que nós estamos Dentro de um local fechado Que existe uma criação divina E a qualquer momento Pode aparecer Jesus Cristo Não agora Mas em cronograma dele Simplesmente você Não vai querer ficar longe Da tua família Então simplesmente Eles criam teorias Teorias axiomas E aí essa teoria É a teoria do batatismo Ou como você queira se chamar A teoria do Big Bang E aí o que acontece Eles aceitam essa teoria Porque é uma teoria ridícula Mas o povo aceita O povo acata Aí vem a propaganda estatal Olha que delícia Opa, achei que vem na hora É, está na hora É, está na hora da batata É, cadê o Bob? Ah, ele é no segundo Vai começar Bolo de bolo de pangéia Sacou de pangéia Né, Elza Vem falando aqui Porque eu acho que é brincadeira Olha a grande batata Sabe a grande batata A grande dozeira de batata Eu creio que agora Eu creio que agora Todos vocês já receberam Batatismo em suas vidas E encontraram conforto Em suas respostas É E nós, os seus líderes Governantes e religiosos Gostaríamos de simplificar Ainda mais suas vidas Começando por hoje Não vamos apenas responder A questões que levantaram Mas também As questões que ainda Me interessaram A vida melhora a cada momento É Devo trabalhar até tarde Quando eu não sou mago para isso A resposta é Sim, deve Devo pagar o governo Dinheiro a mais de imposto A resposta é Sim O máximo possível Deve fazer a conta Que delícia, né Então você vê A desmantelação do sistema Com o desenho da década de 90 Aí fala assim Por que o desenho parou Por que esse desenho Parou de ser produzido, né Por que as grandes mídias Televisões pararam De querer ofertar Sobre esse serviço Por quê? Porque simplesmente Revelava demais, né Então criaram batatismo E aí de repente O governo Através da propaganda estatal Chega para você E fala assim Olha, você não precisa mais pensar Eu penso por você Eu lhe dou as respostas E aí acontece o seguinte E começam essas Programações preditivas Você tem que fazer isso Você tem que comprar Um carro novo Você tem que comprar A casa própria Você tem que financiar Minha casa e minha vida Quem não lembra Dos poupançudos da caixa São programações preditivas O tempo todo E o batatismo Big Bang É assim a antologia Que é a mesma coisa De misticismo Mesma coisa Então a teoria do Big Bang Não foi comprovada Cientificamente Na verdade É tão ilógica Que é preciso Anos de doutrinação E propagandas estatais Para a grande maioria Das pessoas Acreditar nesse sistema Repetir uma mentira Milhares de vezes Ela torna a verdade Se as pessoas Parassem de comentar Sobre o Big Bang Sobre a teoria Da evolução das espécies Durante 40 anos Todo mundo Deixaria de acreditar Nessa história Durante 40 anos Ninguém mais iria acreditar Nessa história De evolução das espécies Todo mundo se voltaria Ao que é verdadeiro O criacionismo Só que tem que ter Sempre nas escolas Massiva Doutrinação Universidade No trabalho Tem que ter tudo Tem que ter Pronomação Na televisão O tempo todo Disso aí Vamos continuar Como é o mundo Para um desperto Vamos mudar um pouco Aqui do Fabio Dinossauro E vamos para o filme Chamar Day Live Eles vivem Para você poder Ter noção Como que é o mundo Para uma pessoa Que é desperta E aí a gente pega A grande dificuldade Para acordar Então vamos lá Olha só O cara O cara coloca os óculos E de repente Ele começa a enxergar A realidade Olha o que eu estou vendo Ele está vivendo A vida dele comum Normal Aí de repente Ele coloca os óculos E olha só Obedeça Aí ele tira os óculos Uma propaganda estatal Uma propaganda De uma grande empresa Bota os óculos Obedeça Então ele começa a entender A conspiração Por trás do sistema Ele começa a entender E aí a coisa Começa a ficar estranha Ele fica com dor de cabeça Porque ele não consegue entender Venha para o Caribe Aí ele olha Para a propaganda Quando ele coloca os óculos Ele vê lá Case e reproduza Então simplesmente O sistema é isso Para quem é Olha só Então ele começa a ver Que essas propagandas Deixa eu voltar aqui Essas propagandas Na televisão Na rádio Todos esses programas De televisão Eles são puramente Para te doutrinar Então o cara Começa a colocar os óculos Ele fala Durma Durma Compre Assista TV Se submeta E o incrível Que ele encontra As torres de transmissão As torres de transmissão Que são responsáveis Por fazer as pessoas Dormirem E aí ele chega Num jornal Ele encontra Tudo aquilo ali Propagandas estatais Coisas que eles inventaram E o mais interessante É isso aqui Ele vê esse cara Que é um nefininha Um anjo caído Que está se transmutando Pela raça humana Andando Entre os humanos E aí ele coloca Os óculos Ele coloca os óculos Olha só Ele coloca os óculos E vê lá um ser Que é como se fosse Um anjo caído Então simplesmente é isso Isso aqui Teve até na Bíblia Foi removido Eu não sei se foi Na Assembleia de Prelados O que foi Mas tinha uma parte Na Bíblia Que tinha um equipamento Que quando você soprava Você desmascarava Esses seres Que se transmutam Como humanos Não sei se tem muito a ver Com o Day Live Mas o fato é Que aqui mostra Como a elite mundial Manda e desmanda E ao tempo todo Para quem despertou Desse sistema O mundo é uma agonia O mundo não tem Mais felicidade Por isso a necessidade De Cristo E olha só A grande dificuldade Para acordar O cara chega Ele descobriu a verdade Ele quer alertar Outras pessoas Você mesmo Que descobriu a verdade Quer alertar as pessoas Olha o que acontece Ele chega lá Fala com o cara assim Olha Eu coloco esses óculos Eu enxergo a verdade Aí o cara vai lá Ele fala o seguinte Não vou colocar esses óculos Não sei o que Toma teu dinheiro E vai embora Aí eles entram Numa disputa De luta Por quê? Porque ele queria Que esse cara Colocasse os óculos Para o cara Poder enxergar a verdade Aí o que acontece Vou te mostrar uma coisa Ele vai lá E coloca os óculos No cara Coloca os óculos Toma os óculos Coloca os óculos Aí ele chega no cara Se não me falam Onde está em inglês Essa parte aqui Aí ele olha Fala assim Olha 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 para isso Olha para esses seres Aí a elite mundial Olha Eles vão lá Eles vão lá E mandam a mensagem Olha Olha lá Esse cara Agora Ele simplesmente sabe a verdade Tem que eliminar esse cara E essa parte E essa parte É interessante Que o cara fala o seguinte Você não é o primeiro idiota Que acorda nesse pesadelo Então o cara descobriu a verdade E é muito difícil Você chegar numa pessoa E provar para ela Que tudo que ela aprendeu É uma farsa Tudo Desde as escolas Faculdade Tudo Televisão Tudo aquilo ali É uma grande farsa Um grande coplô Para ferrar com a sua vida Para fazer você perder a salvação Por propósito Que mesmo desconhecidos Aos seres humanos É tão difícil O sistema está tão impregnado Nas pessoas Que é impossível acordar uma pessoa Tem que ter A intervenção divina Do Espírito Santo Ele tem que vir Atuar na pessoa Para a pessoa poder ser desperta E aí ele consegue Fazer o cara ser desperta E ele fala Você não é o primeiro idiota Que acorda nesse pesadelo Porque essa é a pura E singela verdade Então tem uma parte No filme Matrix Que fala sobre isso Então aqui Só existe uma maneira De uma pessoa acordar Não é rápida É gradativa Através do Espírito Santo Que intermede no mundo Espiritual Você pode tentar Todas as formas Mas o sistema Já tem uma maioria As pessoas Para ridicularizar você Se você tentar Despertar as pessoas Vão falar que Você que é louco Você que está vendo A merda na frente Você que está entendendo O que está acontecendo Você que é louco Eles que estão Babando Para o governo Eles são maravilhosos Então essa é a inversão De valores Aí ele fala o seguinte As pessoas vão lutar Para defender Defender o sistema O gado O gado Vai defender O abatedouro É inacreditável O gado Defender o abatedouro Vamos assistir Essa parte Do filme Matrix Para você entender O que é o sistema O que é o sistema É o sistema É o nosso O que é o que é Executirmos Professores A maioria dessas pessoas devem entender, a maioria dessas pessoas não está pronta para serem desplugadas. Irão lutar para proteger. Aqui é a grande literatura da Bíblia, que é simplesmente todo o contexto que ilusora os seres humanos que fazem com que você desperdiça o seu tempo. Então você vê basicamente o seguinte, todas essas situações são ilusórias, Big Brother, televisão, novela, tudo isso é feito para fazer você dormir, para fazer você desperdiçar o seu tempo. Porque você tem um propósito na humanidade, a humanidade está corrompida desde o átomo até a parte principal, está tudo corrompido. E aí fala, as pessoas não querem acordar mais, as pessoas não desejam mais serem acordadas. E você tentar fazer com que elas acordem, elas vão lutar para continuarem dormindo. O gado sempre vai defender o abatedouro, porque recebe aquelas migalhas, acredita que aquilo ali é a verdade, não tem a disposição de sair da cerca e está indo para o abatedouro. E mesmo que você fale que aquilo ali é um abatedouro, eles não vão acreditar. É inacreditável como as pessoas são assim. E aí, essa é uma parte muito interessante, que ele fala sobre a prisão. Porque é muito mais eficiente você aprisionar a pessoa psicologicamente do que fisicamente. Porque Alexandre do Grande, Né, todos eles tentaram perseguir os cristãos. Sabe, e quanto mais se perseguia, quanto mais tinha derramamento de sangue de cristão, mais o movimento crescia. Inclusive, o sangue dos justos era elemento para o cristianismo. E aí, o que eles falaram? Não dá para perseguir mais as pessoas fisicamente. Vamos perseguir de forma psicológica. E aí, você vai entender o que é a prisão que nós vivemos hoje, tá? E aí, você vai entender o que é a prisão que nós vivemos hoje. A prisão está indo pela parte. Está à nossa volta. O sistema. Mesmo agora que ela já é. Que verdade. Aresolva. E você é um escravo, Lilo Como todo mundo, você nasceu em cativeiro Nasceu numa prisão que não pode ver, sentir ou tocar Você consegue entender que você nasceu numa prisão? Você é escravo Você simplesmente é escravo de um sistema muito complexo e amplo Que é da elite mundial dos anjos caídos E que não deseja que você se torne um pensador Não deseja que você descubra a verdade sobre política Não deseja que você descubra sobre as empresas As grandes estatais, as grandes empresas do mundo Por exemplo, fique em casa Mas a televisão, programação estatal o tempo todo Fique em casa Mas os apresentadores estão trabalhando Que delícia, né? Então você vê, o tempo todo Prisões, prisões, prisões espirituais na sua vida Só que a prisão mais eficiente é aquela que você quer ser preso É aquela que mexe no seu psicológico É a caverna de Platão Não se deseja mais saber a verdade Não se deseja mais entender o propósito A vida humana é muito curta Pra você viver o mundo dos olhos Então as pessoas não acordam perante a isso A melhor prisão não é física, mas sim psicológica Onde as amarras são conceitos E a realidade são o que eles querem apresentar A maioria das pessoas nunca entenderá isso, tá? E aí nós temos aqui Quem que manda nessa jossa? Quem que manda nessa jossa? Nós temos aqui o filme E a tuba do diabo Pra você poder entender Quem são esses seres que mandam, tá? Vamos ouvir Vamos ouvir Só lembrando o contexto O governo americano encontrou um Estava numa base super secreta No deserto, tá? Perto do Egito E eles encontraram lá seres E aí eles acharam que eram extraterrestres Invadiram a base Tomaram um pau E encontraram padres nessa base E aí você vai entender o que aconteceu O cara não acredita Pode não acreditar, padre Mas é dispensável Eles tomam dois segundos De espalhar seus miolos Neste chão Se não me disseram que é isso Honra, filha Eu nem sei o que é isso Honra, filha Vamos para o cigarro de anjo Simplesmente do domo Lá de cima Os anjos caídos Deserdaram de Deus Desistiram após tratar Das grandes virtudes do céu Para vir encher o saco da gente Então ele fala Esse ser que você está achando Que é um extraterrestre É um filho de Deus É um anjo Que foi aprisionado Nesse tipo de cristal Pela ira de Deus Porque são deserdores São seres que provocam mal O tempo todo Querem ver O esperminho da raça humana Está entendendo? Não é do espaço Não é um ET de vagina Não é um marciano Não tem nada a ver com isso São anjos de Deus Não estou dizendo que ele é ET Bilu Que tem olhos grandes não A deformidade do rosto dele Ele é presente Na sua ausência de luz Porque foi destituído do céu Enquanto no céu eram gloriosos E a ausência da luz Faz com que eles fiquem Naquela aparência horrorosa E necessitam de sacrifícios humanos Para que eles possam ter Algum tipo momentâneo de virtude Aí está a resposta dos seus problemas Um anjo Não é um anjo do céu Um anjo que caiu para o céu Entendeu? Entendeu? Porque na virtude Na presença de Deus São seres luminosos Mas quando eles Deserdam do céu Eles perdem a fonte energética Que é Deus E aí a aparência deles mudam São transmutações E o anjo está a pé da vida com Deus Que ele não pode mais voltar Porque ele deserdou Ele simplesmente A constatou da virtude de Deus E descobriu que Deus Era a perfeição em si E agora não pode mais voltar E aí por não poder voltar Simplesmente decide Atrapalhar os planos de Deus Mãe filhenses existem Em quase todas as seleções Na Bíblia e no Toral Até escrituras oscuras Fazem referências a eles Jurelenses fala Dos filhos de Deus Vindo à Terra E as ruívas marromas Eles corromperam a humanidade Ignoraram Exatamente Corromperam a humanidade Ignoraram Não é as ruívas de seu domínio Até que Deus formou Atitude e exílio Deu de uma limpeza geral O grande dilúvio Começou do zero Ele os abençoou Em túnel da moestra Exatamente Isso não é gelo É a mão de Deus Não é gelo Porque é o mesmo material Constituito do dom Só para te avisar Aí fala Aquela história Dos padres Do Vaticano Enviar maletas Nunca vi padre Receber a bala de prata Não sei o que Nunca vi Água beta Maleta para matar monstro Infelizmente Essa era a realidade Do passado E aí tem esse filme Chamado Under the Silver Lake Que basicamente É o seguinte Esses anjos caídos Eles que fuderam Com a nossa vida E aí por exemplo Aqui no Under the Silver Lake Tá Ele conversa Com esse velho Aqui ó E ele está procurando Sobre uma menina Porque ele é um Escravo Pararapururu Né Não vou dizer o nome aqui E aí ele encontra Esse velho Muito rico Que simplesmente fala assim Eu compus Todas essas músicas Que você se revelou O teu primeiro cigarrinho A tua primeira revolta Quanto a mãe Eu compus Tudo isso São frutos de ambições De outros homens Essas revoluções Essas mudanças Na sua vida Né De Zeppelin Toda essa loucura Que você viveu no passado Qualquer banda Eu criei isso Nunca foram revoluções suas Você simplesmente Está catando As minhas ordens E esse garoto Ele entra em choque Ele entra em choque Olha só Você se revelava Ao som da minha música E esse garoto Ele entra em choque Com isso Pede o velho Para parar E o velho Vai falando Todas as músicas Que ele compôs E aí esse garoto Ele começa Ele pergunta Quem está pedindo Você para fazer isso Quem está pedindo E no filme Não revela Mas adivinha A sua delícia gelada Que é revelada Aqui ó Adivinha a sua delícia gelada Simplesmente Esses seres aí Os anjos caídos Então os anjos caídos Comandam As mais altas esferas De forma oculta Trocando conhecimentos Riquezas e privilégios Em troca de uma Cirrada agenda mundial Onde o intuito É destruir a raça humana O objetivo desses seres É destruir Não tem mais seres humanos Aqui É simples Teve casos Do Alex Pararapururu Jones Que simplesmente filmou A elite mundial Presidentes caras poderosos Em rituais A bruxaria pesada A esses seres Esses seres Dando ordem Para que o mundo Virasse essa merda Que nós vivemos Então se você não acordar Com esse vídeo Você não acorda Ele nunca mais Você não acorda Ele nunca mais E aí claro Nós temos isso aqui Deixa eu pegar aqui Vou pausar o arquivo Para eu não perder o arquivo Já volto Então olha só Até travou o computador Mas tá bom Não tem problema Não tem problema Eu vou fechar aqui Fechar o programa E basicamente é o seguinte Tá Basicamente é o seguinte Deixa eu abrir de novo aqui Tá Ok Tá Basicamente é o seguinte Aqui ó Tá Fechar Porque Esse aqui eu vou explicar No final Olha só Deixa eu tirar isso daqui Escute bem Como ele falar Para quem acordou Desse pesadelo Que é a terra Para quem entendeu O propósito Dos hospitais Os propósitos Das grandes empresas Os propósitos Das televisão Para quem acordou Desse pesadelo Dificilmente vai voltar A dormir de novo Você pode tentar negar isso Mas nunca conseguirá Porque uma vez plantada A verdade A semente da verdade Ela não pode ser Estipada de você Você pode cortar a raiz Mas ela vai voltar A crescer de novo Então praticamente Esse mundo é um inferno É um purgatório Como Dante Ligueli falava Purgatório entre o céu E a condenação espiritual Então o que acontece aqui É basicamente o seguinte Só tem um caminho Jesus Cristo Não tem outro Então é necessário Que você acorde Aí me perguntam assim Nossa Por que eu não fiz faculdade Aí me perguntam Por que você parou Com a sua faculdade Por que você parou Com a engenharia elétrica No nono período Por que você desistiu De fazer Por exemplo Controle de automação Faltava um ano e meio Para eu formar Eletrônico Faltava um ano Para eu formar Porque as matérias São equivalentes Por que eu desisti De tudo isso Porque eu não quero Ser um operário Não quero seguir Esse caminho horroroso Que é o sistema Eu desejo Esse sistema Eu não quero Ficar 40 anos Eu não quero viver Essa loucura Então por exemplo Na minha casa Eu não tenho televisão Eu não assisto televisão Há 10 anos 10 anos Não tem televisão Na minha casa O que eu tenho É monitor Para gravar vídeo Mas televisão Não tem Não tem Eu não tenho televisão Então eu já tiro televisão Eu não escuto rádio Não escuto propaganda estatal Não escuto essa lavagem Cerebral Que fazem na gente Então eu não tenho televisão Não tenho rádio Então simplesmente Eu já corto A energia negativa Por aí As loucuras Nesse sistema Por aí Quando eu quero Saber alguma coisa Eu pergunto As pessoas na rua O que está acontecendo Ah Fecharam o comércio Tal dia Vamos fechar tal dia Está tendo isso Pergunta É muito melhor Você perguntar na rua Para saber mais ou menos O que está acontecendo Do que ficar Recebendo essas loucuras Que estão falando por aí Então simplesmente O que acontece é o seguinte O sistema Ele vai lhe ensinar Um caminho O caminho Que o sistema quer É que você se torne Escravo para eles Trabalhe para eles A preço de batata Realmente de batata Batatismo E no final morra E seja condenada Que sua alma sirva De combustível Para o inferno deles Então é isso Que eles querem O verdadeiro mundo É esse E você precisa acordar Precisa sair de fora Se você não acordar Meu amigo Você pode Você pode não acreditar Em Jesus Você pode não acreditar Mas quando você estiver morto Você vai entender O que eu estou falando E aí O mar das lamentações Se chama inferno É o lugar De verdadeiro arrependimento Todo mundo que está ali Queria voltar E mudar Alguma coisa Todo mundo que está ali Então simplesmente É o seguinte O que eu digo Para você é Entenda Que esse mundo Aqui é passageiro As coisas aqui São feitas Pro mal Concebidas pro mal O mundo é perverso É do mal Do maligno Cristo já dizia O mundo jaz no maligno Vê se você quebra Essa corrente Está entendendo? Vê se você acorda Então é importante Você tomar um chacoalhão Aí e acordar Então os filmes Day Live Under the Silver Lake Matrix A Tumba do Diabo A série Família Dinossauro Todos esses aí Eram programações preditivas De alerta A sociedade Mostrando para a sociedade O que eles estavam fazendo Porque a Matrix É esse sistema Essa estatal imensa Que controla As nossas vidas Teve uma parte De um vídeo aí Que foi O fim da propriedade privada Que os caras Estão loucos Para fazer o seguinte Eles querem Remover a propriedade privada Se você trabalhou A sua vida inteira Para comprar a propriedade Vai ser do governo E quando entrar Aquele outro cara Vai acelerar o processo Que já está entrando em vigor Então é o que eu falo para você Você tem que se resguardar E como é que você se resguarda Primeira coisa Salvação Ela é espiritual Primeira coisa É crer E aceitar Jesus Cristo No seu coração Sem isso Não adianta O que eu vou falar aqui Então tem que aceitar Jesus Cristo O segundo ponto É o seguinte Meu amigo É o que eu venho falando aqui Não dá para viver Nesse sistema louco Não dá Então o que eu falo para você Olha que coisa interessante Pesquise uma cidade Com até 5 mil habitantes Uma cidade pequena Com infraestrutura péssima Que não é Grandes rotas de BR De caminhoneiros Cidade pequena Onde simplesmente Não é viável Para o governo Para o exército Para o que for Ficar enchendo o teu saco lá Uma cidade bem ferrada mesmo Aí você vai lá Adquire um terreno Grande Sem vizinhos próximos Que você vai lá E constrói algo seu Construa uma propriedade Por exemplo Só para tu ter ideia Que não seja chamativa Porque se for muito bonita O sistema Como foi na G2 Na G1 Eles podem pegar E redistribuir para eles Agora se não for Algo atrativo Aos olhos deles Eles não vão querer Então construa algo assim Faça Eco sustentabilidade Encontre a propriedade Acima de tudo Com água Precisa ter água Sem água Não tem propriedade A água Plantio Começa a não depender Mais do sistema Plantar galinha Coelho Criação de coelho Trabalhe com Leguminosas Hortalicias Verduras Árvores frutíferas Cara É extremamente fácil É extremamente fácil Você plantar cultivo Melancia Algo assim Que dá rápido Então tem estruturas Que você Batata Então é algo Que supra A fome das pessoas Nutritivo E você pode ter Então assim Qual que é a grande virtude Que eu falo para você Não estou dizendo Que você se invocar Na floresta E sumir Não Isso é loucura Estou falando para você O seguinte Se você mora Numa cidade Com poucos habitantes Você estrutura Um sítio Uma chacra Uma fazenda Para o seu sustento ali E você dependa O mínimo O mínimo Do sistema Você simplesmente Vai sofrer menos Vai ser mais feliz É só você olhar O pessoal da roça Como que eles são Muito mais felizes Do que a gente E outra coisa Se você mora Em uma cidade pequena Que não é via De comércio Que não passa caminhão Algo bem desolado Para que o governo Vai ficar enchendo O teu saco lá Não vai Porque é muito melhor O governo chegar Numa cidade Com um milhão De habitantes Cem mil habitantes E tacar o terror ali Ah não sei o que É assim que vai funcionar Do que ir para frente É o Império de Névo Novamente É a Babilônia Antiga Novamente Agora Você acha que eles têm Eles têm exército Para ficar Indo em pontos específicos Não Então assim Chega na fazenda Chega Chega Mas vai chegar menor Então se você Tem algo não tão atrativo Algo mais simplório E você estrutura Você consegue subsistir Então eu faço isso Eu faço praticamente isso Eu estruturo minhas coisas Por exemplo Vou dar uma dica para você Se você cumpre um terreno Você constrói uma casa simples Você pode colocar Um sistema de aquecimento de água Com serpentina No fogão a lenha Ou simplesmente Você pode comprar Aqueles chuveiros antigos Você bota um pouquinho De álcool aqui E eles vão lá E esquenta a água Né Numa serpentina De cobre Ou você pode simplesmente Colocar aqueles galões E aquecedores de água Na telha da sua casa Se a casa for de laje E simplesmente Você tem água quente Que o que mais gasta Energia elétrica É água E aí você pode colocar Painel solares Para que? Para geladeira Ou computador Alguma coisinha simples Celular e acabou Lâmpada Só isso Máquina de lavar Talvez E pronto Acabou É muito mais barato Se você colocar Aqueles aquecedores de água No telhado Então vai fazendo essas coisas Aí você nem precisa cadastrar Em rede de energia elétrica Trabalha com fossa Você mesmo construiu a tua fossa Você mesmo faz Então você precisa de uma independência Se você assistir Eu não cheguei a colocar aqui Mas tem um filme chamado Mil Dois filmes Mas assista o primeiro O mais antigo 1984 De George Orwell Assista esse filme Pelo amor de Deus Assista Destine um tempo para isso É a melhor coisa Que você vai fazer na sua vida Tá? 1984 De George Orwell Você vai entender Que o grande irmão Ele enche o saco É das grandes capitais É da cidade Não tem como encher o saco De um monte de gente Que mora no meio do mar E para tu ter ideia Para tu ter ideia Já sumiu do sistema Mas a China Você pode pesquisar Queria colocar câmeras Dentro da casa das pessoas Queria colocar câmeras Dentro da casa das pessoas E vigiar as pessoas Câmeras dos estatais Dentro da própria casa A casa não será mais sua Será o fim da propriedade privada E daqui a pouco Queria colocar câmeras Dentro da tua casa Tem coisas, meu irmão Que são Que valem mais Do que a própria morte Se você tem medo De lutar por aquilo Que você acredita Você é um covarde E covarde não entra no céu Então aquele que tentar Poupar a sua vida Perder-lará E aquele que perder A sua vida em Cristo Acha-lará Então você tem que entender Que tem coisas Que são piores do que a morte Por isso você precisa Quebrar essas amarras Do sistema Primeiro passo É entender que você está Vivendo um sistema De serventia e escravidão Primeiro passo é esse Depois que você entendeu Se converta a Cristo Porque ele é que salva Agora se você quer Sub-existir nesse mundo Já entenda Que é iniciativa privada Empreendedorismo Não tem como você ser outra coisa Entenda isso Porque não adianta Você querer constituir Alguma coisa O sistema Projetou uma vida Para você Que você vai demorar 40 anos Para comprar um apartamento De 50 metros quadrados E olhe lá Então o sistema Projetou a vida Para você Uma vida de serventia e escravidão Como você vai ter que financiar Um apartamento Para ficar 40 anos Num apartamento Um minúsculo bloco De concreto Você está se tornando escravo Então você tem que quebrar Essa marra Por quê? Porque com o que você ganha Hoje em dia Você não consegue comprar Um sítio Uma chácara Não consegue comprar Um terreno Nem construir Por isso eu falo O caminho que eu escolhi De não querer formar Era por causa disso Porque eu entendi O grande irmão Entendi o sistema Vi que não ia dar em nada De ser formado Porque tanto faz Tanto fez E aí eu comecei A tocar empreendedorismo Acertei na primeira Foi um mundo de maravilhas Não Não foi um mundo Foi um mundo de fracassos Foram 4 anos Que eu comecei Dando errado Dando errado Dando errado Desperdiçando dinheiro Tendo que trabalhar Pagar as contas Foi um saco Um saco Eu tentei dar certo Assim umas 14, 15 vezes Montava o negócio Dava errado Montava o negócio Dava errado E era o dia inteiro Cada negócio que eu fazia Dava errado Só que aí A persistência A vontade de vencer O conhecimento Me fizeram ser Eu sou hoje Não estou dizendo Que eu sou milionário Não Mas estou dizendo Que eu consigo me virar Consigo me virar perfeitamente Com esse canal Sem esse canal Consigo me virar numa boa Porque eu já conheço O modelo Eu já conheço O empreendedorismo E aí eu falo pra vocês Você tem que entender Não tem outra escolha Você tem que entender É qualidade de vida Pra tua família Inclusive O Como Vencer Todas Que eu ofereço Tá com 50% de desconto E ensina sobre isso Mas tem uma porrada Uma porrada De curso de empreendedor O Flávio Augusto Que é o dono Da Wise Up Tem aquele time de futebol Lá Aquele estádio Lá nos Estados Unidos Ele tinha o MeusSucesso.com Que ensinava empreendedorismo Tem um cara aí Que ensina Fórmula com negócio online Ensina trabalhar Com mercado digital Tem um monte de gente Você vai no Sebrae No site do Sebrae Cheio de curso digital Você vai na Udeme Curso gratuito digital Você vai O mundo está pulverizado De conhecimento Que você pode Sabendo Focar Fazer as coisas acontecerem Tá entendendo? Então o mundo está nisso Agora é evidentemente Que você pagar Por conhecimento Privilegiado É muito melhor Pagar por conhecimento De alguém que já quebrou a cara 40 vezes E sabe como funciona Essa jossa É muito melhor Do que você Começar a se tornar Um explorador Nesse mundo de caos Então é isso Que eu vim falar pra você Ter um guia É muito melhor Mas praticamente é isso Esse é o sistema A loucura Do sistema Que sempre tenta Nos aprisionar E está em todas as esferas Todas as esferas Estão esses seres Tá bom? Bom, espero que você tenha entendido A matéria de cardiologia Agora você pode Acrescentar no seu currículo Brincadeiras à parte Mas agora Esse é um grande vídeo Um limiar Pra você despertar Desse sistema Tá bom? Fique na paz